Onda 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 Somente Onda Dela Onda 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 Dela Você que sempre foi Não me diga que não foi Não vou querer se andar Onda 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 Foi somente onda Onda Foi somente onda Ela Onda 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 Ela Não 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 É possível Você Está assim Não Você que sempre foi Não me diga que não foi Não 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 detector ver se wanting É Onda 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 Foi somente Onda Onda Foi somente Onda Ela Onda 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 Ela Não 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 É possível Você está Aí Você Que sempre foi Não Não Me diga que não foi Não Não Mas É Que É Onda 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 Não, 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 não é possível Você não precisa assim, possível Você que sempre foi, não me diga que não foi Não, 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 não foi Que é possível Onda Onda Toda noite e onda Onda Toda noite e onda Ela Onda 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 Ela Não, 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 não É possível você estar assim Não, 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 não Você que sempre foi Não me diga que não foi Não vai querer se vangar 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 Tela Monda 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 Obrigado.